Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Aquele abraço, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal É, seja bem vindo a mais um vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos É, estamos aqui gravando vídeos e mais vídeos E o canal, meus amigos, está rumo a 150 mil amigos E aí no vídeo de hoje, é assim Na floresta Ó Neste som maravilhoso dos pássaros O som da água aqui na cachoeira da Ema, meus amigos E aí seja bem vindo, já faço aqui o convite a você me acompanhar neste vídeo Porque Começamos o vídeo aqui no meio da floresta Já já vamos mostrar águas E aí estou aqui para mostrar mais um trecho que fica aqui acima da cachoeira da Ema, meus amigos É, aqui a famosa As Correntezas É um lugar também assim É um lugar assim também bom para se pescar Bonito Ali vai ter um carrego de pedra, não sei se já está Descoberto E aí Estou subindo para lá Ando aqui sozinho número um Já já vou aparecer no vídeo Estou aqui sozinho número um Uma mochila, meu celular E aí Vamos Mostrar mais um pedacinho aqui Deste lugar maravilhoso Assim a qual a gente não se cansa de gravar os vídeos e mostrar para os nossos amigos Na oportunidade, gente Eu vou subir até as correntezas Onde fica, né Aqui já são as correntezas Mas eu vou subir até onde fica o carreiro Aí do carreiro para lá já é o porção Vamos estar trazendo aqui no vídeo Eu vim para pescar Aqui na mochila, nas minhas costas, está a tarrafa Eu tenho O saco para botar os peixes Se a gente pegar Tem uma faquinha aqui para a gente tratar os peixes E aí estou sozinho número um Daqui a pouco a gente acha ali um lugar para pescar Ou se não uma boa sombra para a gente É Ficar por aqui tranquilinho A vida é essa Você que já vivenciou esses momentos assim De estar na beira dos lagos Dos rios E que hoje mora na cidade grande Às vezes é por questão de Muita correria Muito trabalho Às vezes não tem esse tempo Acompanha a gente aqui no canal Chaguinha Pescador Vivencia esses momentos Aqui com a gente Às vezes poderá ter som Que se é som muito repetitivo Às vezes ele se torna um barulho Às vezes até chato para a gente Mas esse som Constante aqui da água da cachoeira Um som maravilhoso Acaba Assim dando um relaxamento na gente Vem aquela vontade de dormir Enfim Bom demais Olha só Esse aqui é centenário Ouvir o som ali das gaivotas Acho que é gaivotas Esses pássaros A água acabou Vou derrubar uma banda Desse aqui Ou seja É a força da água A força divina A força da natureza Que eu não sei Não tem braço Não tem perna Mas tem tanta força Meus amigos A água Que por onde passa Vai fazendo seu estrago Olha só Que cenário bonito Muitas gaças Gente eu estou achando Que eu nem vou aparecer Nesse vídeo Quando me vem a vontade Assim de me apresentar No vídeo Aí vem uma imagem Mais bonita que a outra Tudo muito lindo Olha só Vou subir Não é como diz O hino do Piauí Rio abaixo Rio arriba Então eu estou subindo aqui Rio acima Vou voltar Vou pegar uma piada Aqui nessas correntes Mas primeiro Eu vou subir Até mais ali Mostrar mais um pouco Deste ambiente Já imaginou Uma cachoeira dessa Perto da sua casa Assim que Não lhe ofereça Tanto perigo A questão dos alagamentos Com certeza Seria bom demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Às vezes nossos amigos Amigas que estão assistindo o vídeo desse momento Aí depois mandam mensagem Ei, Chaguinho, muito cuidado Não sei como você tem coragem de andar sozinho nesses lugares Assim, é um lugar que a gente é acostumado a vir Às vezes acaba a gente ficando Perdendo o medo A gente entende É lógico que um lugar como esse Principalmente à noite Corre algum risco, algum perigo Mas durante o dia é só Só alegria Eita Como é que sobrevive um pé de árvore desse aqui Conseguiu sobreviver, viver aqui nessas pedras Conseguiu ficar e ficou aqui um tronco Que se fosse deitado Dá até para fazer uma obra de arte Esse aqui quis cair, aquele ali escorou E assim a vida Nunca pense que você está sozinho Que você mesmo vai cair Se você for cair, lembre-se Vai ter alguém ali Para ali, dar uma mão, uma força Para não deixar você cair Assim como é na natureza É também assim no nosso dia a dia Nós, seres humanos Sempre Sempre tenhamos que se espelhar nesses Nesses exemplos Sempre estar ajudando alguém que precisa Dar uma força Aquela boa conversa Às vezes você encontra pessoas tão desmotivadas Que às vezes O problema dele para ser solucionado Não é nem dinheiro É questão financeira Às vezes uma simples conversa assim Desde que seja bem conversado Bem dialogado Já deixa a pessoa Lá em cima De alto astral Às vezes não custa nada Só umas duas palavrinhas Mas A gente vive assim Num mundo assim De correrias Todo mundo muito apressa Tem A questão de cumprir Principalmente cumprir horário Gente É Negócio sério Cumprir horário É uma questão A gente tem que ter Muita responsabilidade Cumprir horário é coisa séria O voo das garças Alguém passou por aqui Pescou de cebo Em breve vai ter pescaria de cebo Aqui no canal Mostrar para os nossos amigos Pescara de cebo É aquela pescaria que você Faz um cercadinho de pedra Coloca comida E espera Os peixes me comer Aí o peixe que mais gosta O peixe que mais a gente pega É o famoso piau cabeça gorda O piau de coco Mais outro lugar aqui Bonito Eu conheço aqui Desde 1997 Eu comecei a vir para a Cachoeira da Ema Exatamente em 2000 Ou Em 95 1995 Aí pescamos em 95 96 Quando foi em 97 O papai disse Não tem outro lugar aqui É bom a gente pescar para acolá A gente veio conhecer Olha só meus amigos Aqui a famosa serra Aqui pega umas pedras pequenas Tampa todos esses buracos Coloca a comida Depois vem Joga a tarrafa E vai meter as mãos Só não pode aquelas pedras Desarmar e cair no braço da gente Eita negócio Aqui é mais uma área de correnteza Daqui a pouco eu vou voltar Pescando Estou subindo agora Só contemplando Mostrando Na volta Eu volto pescando Quem saiba assim Mostrar também o resultado da pescaria Aqui nas Correntezas Acho que eu vou mais por aqui Eita aqui tem Tem umas pegadas aqui Meus amigos Olha só Essas pegadas aqui Deve ser sido guaxinim Olha só O guaxinim Ele não Não oferece perigo não É deve ser sido Ele está Triadinho de rastro Aqui ó Mas também tem rastro Seres humanos Aí esse ponto aqui É um ponto Bom pra pescar também Mas Porém menos visitado Se você chegar na Cachoeira da Ema Nesse horário Com certeza lá vai ter 10, 15, 20 pescadores Aqui pra você ter a noção Estou chegando quase ali Lá no carreiro Ainda não encontrei Um colega de pescaria Então é sinal também De que É até melhor Pra Pra pegar peixe Porque o peixe Fica mais à vontade Não tem muito Baticunto Mais tarde vai ter vídeo de pescaria Lá na Cachoeira da Ema Mostrar como é que está A movimentação Porque a gente está no mês de maio É exatamente o mês Do salto das piabas Das branquinhas Hoje já não tem mais O salto da piaba Como antigamente Quando eu vim pra cá O primeiro ano Pescaria na Cachoeira da Ema Isso Isso vai fazer 30 anos Porque eu vim em maio De 1995 Nesse tempo As piabas que a gente pega Hoje de tarrafa Elas ficavam pulando E caíam assim no seco A gente ia pegando Eu era menino na época E aí nós estamos em 2004 Do próximo ano Maio do próximo ano Faz 30 anos Que eu comecei a vir pra cá Pra Cachoeira da Ema Eita como o tempo passa rápido Viu meus amigos Às vezes a gente faz Tantos planos Elabora muitas ideias Pra 2060 E aí Sem nem imaginar Que A gente tem que fazer É hoje Porque Amanhã Só pertence a Deus O dia de amanhã Então Vamos viver o hoje Exatamente isso aqui Andar nesse sol quente Nesse lajeiro Mas Tô fazendo com amor E com carinho E ao mesmo tempo Tô compartilhando Com os nossos amigos De repente Tem alguém assistindo Esse vídeo Que já até pescou Aqui Nessa região Pescou nessa cachoeira E hoje Olha só Pesquei muito Nesse lugar Aí chama a esposa Ei mulher Ei mulher Vem cá Chaguinha pescador Tá lá naquelas correntesas Pesquei muito Lá na época Pô rapaz Olha Gente Não vai ser possível Mostrar o carreiro Vou chegar Mas me aproximar Mais um pouco Aqui é um carreiro De pedras Construído manualmente Pelos homens Há não sei quantos Anos atrás Pra lá O porção Então o carreiro Fica ali Toda aquela extensão Da correnteza Atravessa o rio De um lado a outro Por que fazer isso Por que fazer assim Porque antigamente Ainda hoje A gente busca Lugar bom Pra pescar Como ali pra cima É o porção Tudo é fundo Aí faz-se o carreiro Aí faz-se o carreiro Os peixes Vem Aí ele sente Uma dificuldade Pra subir Não é que o peixe Não sobe Gente A gente Sabe que as coisas Da natureza Tudo tem sua perfeição Os peixes vão subir Ali tranquilamente Mas porém Eles demoram Mais um pouco Digamos que o peixe Se não tivesse o carreiro Ele vinha Passava direto Com o carreiro Ele vai demorar 5, 10 minutinhos Por ali Aí é o período Que a gente chega Joga a tarrafa Quando Ele tá descoberto Porque nesse período Agora Ele tá totalmente Coberto Totalmente coberto Totalmente cheio Aqui As correntezas É logo aqui Grudada a cachorra da Ema O que divide ali É só a praia do pintado Quebra linha Pra lá a cachorra da Ema Pra cá As correntezas E agora eu vou Vou parar por aqui Vou mostrar aqui Minhas traias de pesca E aí também Vou tá assim Jogando pelo menos Duas tarrafadas Pra ver se eu consigo Capturar aqui Um pequeno Nada Ver se eu consigo Pegar aqui Um pequeno nadante Pegada em flagrante É Joga uma tarrafada Por ali Olha só Vai que eu consigo Pegar um tucumaré Ou até mesmo Uma piaba Ou até mesmo Nada Mas É assim Tem água Tem peixe Se tem peixe Eu tô pescando Qualquer hora Eu posso pegar um peixe Tá certo meus amigos Muito Muito obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos As vezes assim No momento assim Que a gente tá gravando o vídeo A gente se destabaca No mundo conversando As vezes fala até demais As vezes fala até coisa Que não devia Mas A gente já pede aqui Desculpas Era pro Daniel Tá aqui comigo Mas Ele não veio O Daniel tá nas atividades Começou agora Recentemente Trabalhar Aquelas Meia diária E aí Eu também não quero Impedir Porque assim Faz o trato Todo trato Que a gente faz Tem que ser cumprido Então Eu digo a ele Tem o trato O ativo ali Agora um pouco Já foi pra casa E aqui estamos Tá certo meus amigos E acompanhe nós Acompanhe nós Se você tá gostando do vídeo Já deixa aqui O seu joinha Se você ainda não é inscrito Deixa aqui o convite A você se inscrever Seja mais um Tá com a gente Aquele abraço Meus amigos Agora meus amigos O celular vai ficar gravando E eu vou descer ali as águas Viu Vamos lá Tchau 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 Eita meus amigos Olha só A pescaria começou a vender Viu Ó Primeiro que tu com o marezão Aqui da hora Chama papai Estamos voltando Meus amigos Aí A pescaria já rendeu peixe Já peguei um pouco de maré Peguei umas três piaba Pra mim Já tá mais do que boa Viu Agora eu vou descer ali Ainda tem mais um lugar ainda Bom pra pescar Já já nós chegamos por lá Mostra Como é que vai ser Vou passar bem aqui Pra mostrar ali Porque também É Assim como o ser humano Procura Meio pra sobreviver Procurar algo pra se alimentar Com as graças Também não é diferente Vou mostrar ali Que elas ficam todas ali Esperando a hora das piaba passar Pra elas poderem também pegar uma Eita Parece que não vai dar pra ver Tá muito longe Aí as pescadeiras Viu meus amigos Também estão buscando algo pra Sobreviver Algo pra se alimentar Viu Não sei se vai ficar boa a imagem Acompanhe nós Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Já já a gente continua aqui no vídeo. Ficou rindo eu mostrar porque começa a ventar e eu tenho medo de derrubar o celular do tripé. Mas daqui a pouco nós mostramos a produção. Terminado aqui eu vou tratar bem ali na sombra e finalizar este vídeo, tá certo? Muito obrigado e acompanhe nós, meus amigos. E aí, aparecido o vídeo, meus amigos. Eu vou arrumar aqui o chapéu. Pois é, vou mostrar aqui já já os peixes que a gente pegou aqui. Que a gente pesca aqui nas correntezas. E aí estamos por cá. Hoje estou sozinho. Mas bom demais. Uma sombrazinha. Vou até virar aqui. Uma sombrazinha aqui maravilhosa para relaxar. Olha só. Aí a gente vai contemplar aqui um pouco. Vamos tratar aqui também nossos peixes aqui da pescaria. Finalizar o nosso vídeo. Ah, primeiro eu vou finalizar. Depois eu vou tratar os peixes. Vou mostrar eles aqui rapidinho. Uma pescariazinha rápida. Mas também produtiva. Vou mostrar aqui rapidinho. Acho que não tem mais nenhum peixe vivo, não. Aí a produção. Ele tem até sujo, mas não tem nada não. Três, seis, nove piaba e um tucunaré, gente. Olha só. Três piaba e um tucunaré para pescaria. Olha só o tucunarezão grande aqui. E aí mais uma vez, só agradecer a todos os nossos amigos e amigas pelo carinho. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Faça o convite aqui a você se inscrever. Seja mais um a estar com a gente. Muito obrigado, valeu. Até o próximo vídeo, meus amigos. E aí